Mais de 100 quilos de maconha foram apreendidas. Quem vem ao vivo pra gente agora, pra trazer essas informações aqui no nosso pulseira de prata, é ele, o radialista mais estiloso do Brasil. Totó! Fala, meu irmão! Tudo bem, Rudy? Tudo em paz? É que é primavera, e primavera merece, né, tudo isso aqui, com certeza. Ô, meu pai amado, ô... Ô, Totó, só uma pergunta rápida, né? Claro. Onde você comprou essa camisa lá? Não, deixa quieto, vai, manda a notícia aí. Ah, bom, eu ia responder também, pra você, mas tudo bem, tranquilo. É que eu achei muito colorida, achei bonita, né? Você acha que tem pro meu tamanho? Hã? Você acha que tem pro meu tamanho também? Tem, tem, com certeza. Era isso que eu queria saber, onde você comprou essa camisa? Tem vários tamanhos? Porque eu sou mais alto que você, um pouco, né? Até pro pulseirinha tem. Ah, tá vendo, ó, então, tá vendo você maldando, que eu ia te perguntar, que jamais ia te fazer qualquer pergunta diferente da que eu te fiz, meu irmão. Mas, enfim, que história é essa? Aham, quem te conhece, que te conta. Mais de 100 quilos de maconha foram apreendidos pela polícia. Onde que aconteceu isso e como que foi? Rapaz, olha só, foi no Sete Sul, isso aí, no bairro Sete Sul, o Fernando da Sexta Básica. Esse é o nome por qual ele é conhecido. Ah, Cunha, 39 anos, foi preso em flagrante no bairro Sete Sul. Ele estava saindo da casa dele quando ele foi abordado pela polícia e, numa entrevista, e você sabe que os policiais sabem como conversar, né? convenceram o Fernando a confessar onde estava toda essa droga escondida. E daí ele foi, levou até os policiais. Parte da droga estava em um carro, que estava estacionado na garagem, e uma outra parte estava no fundo da casa, da casa onde ele estava saindo, numa idícula, também tinha drogas, tinha essa maconha. Com o Fernando da Sexta Básica, um cara de 39 anos, foi preso em flagrante no bairro Sete Sul. Como você disse, eles sabem fazer carinho e também sabem fazer a pessoa confessar. Eles têm uma maneira incrível de conversar e saber e fazer com que a pessoa conte as coisas. Eu acho incrível a polícia, esse jeitinho, essa maneira psicológica de fazer com que o bandido conte as coisas. Muito legal, né, Ruth? É, na verdade, ô Totó, esses profissionais de segurança, principalmente os policiais, eles são treinados para todo tipo de situação, né? Para todo tipo de situação. E aí, tem momentos que o diálogo resolve, tem momentos que, às vezes, um carinho, um afago também resolve. Mas vamos falar a verdade, chega a polícia com aquela postura e fala, amigão, eu que não devo nada, o cara já pergunta para mim, Rudinei, você fez alguma coisa errada? Eu já vou gaguejar, porque eu já vou começar a pensar, será que eu fiz? Será que eu não fiz? Agora imagina se o cara fez coisa errada, ele entrega na hora. Aí não tem jeito, né, cara? Porque os caras são treinados. É, é o que o ditado popular diz tudo, né? Quem não deve, não teme, né? E quando o cara deve já alguma coisa, aí, meu filho, ele acaba confessando mesmo, né? Nessa seara de ditados, né, tem um outro também bem interessante, que dizia que quem tem, tem medo, né? É verdade. E cuida. Ô, Totó, um forte abraço para você. Só quero destacar aqui, antes da gente encerrar essa participação, que o rapaz preso, então, se chamava Fernando da Cesta... Fernando da Cesta Básica? Isto, Fernando da Cesta Básica. Eu não sei por que essa cunha, né? Eu fico me perguntando quais eram os produtos que faziam a composição dessa cesta básica, meu irmão. Um forte abraço para você. Eu também fico curioso. Obrigado. Tchau.